Na verdade, ele não está preso. Ele foi investigado, foi uma investigação longa, complexa. Nós chegamos na identificação dele. É um técnico em enfermagem, trabalha numa farmácia de um grande hospital aqui de Goiânia. A investigação se iniciou através de uma denúncia na Delegacia de Crimes Cibernéticos da PCDF, do Distrito Federal, e eles compartilharam as informações conosco, haja vista que esse autor é aqui de Goiás, de Goiânia. Nós o identificamos, pedimos os mandatos de busca e apreensão na casa dele, da namorada dele, que também é da área da saúde, também é técnica em enfermagem, em outro hospital aqui de Goiânia também, e no local de trabalho dele. Até para a gente verificar se naquele hospital havia ali o uso, a manipulação, a entrega dessa medicação para tratamento, né, das pessoas que fazem acompanhamento de saúde lá. Foi verificado que não. Então, as investigações agora, elas continuam também no sentido de verificar a procedência, de onde vem essa medicação que ele amplamente comercializava através da internet. Ô, doutora, a gente tem um lado que seria o crime cometido por este homem, porque é um absurdo, né, fazer esse tipo de venda, ainda mais a pessoa sendo da área da saúde, porque sabe que acaba com muitas vidinhas ali dentro, né, dentro das mulheres, na barriga das mulheres. Agora, por outro lado, a senhora chegou ali a essas pessoas que faziam a compra, existe alguma punição para elas? Existe também, porque tem o crime de aborto doloso, né, que é previsto no Código Penal. No entanto, todas essas mulheres, através dos indícios que constam na investigação, são de outros estados. Então, como que nós agimos agora? A gente extrai cópia dessa investigação, nós remetemos para cada estado, para que a polícia civil local investigue aquelas mulheres também. Caso fique comprovado, né, ou existam comprovações da materialidade do real cometimento desses abortos, e também de que elas se utilizaram dessa medicação que ele forneceu, elas responderão pelo aborto de cada uma, e ele também responde pelo aborto como coautor, porque ele forneceu, ele vendeu a medicação para que elas praticassem esse aborto. Doutor, então ele pode ser preso ainda? A polícia pode pedir a prisão dele? Com certeza, até porque o crime inicial pelo qual ele é investigado, que é o fornecimento, a venda dessa medicação, ela é apenada em até 15 anos de reclusão. Então, assim, é uma investigação complexa, né, ela demandou muitas diligências para a gente poder delimitar e chegar nesse profissional técnico em enfermagem, e agora as investigações continuam nessas duas linhas. Um, quem eram os comparsas? De onde ele buscava, né, o fornecimento dessa medicação? E dois, a identificação e comprovação do resultado aborto que cada uma dessas mulheres teria cometido.